Esse cara, ele vai contar um pouquinho a profissão dele E eu quero saber se eu perdi um profissional da área anterior E ganhei um profissional aqui na área nova agora, que é açougueiro Tô puxando a galera tudo pra açougueiro Venha pra cá que você vai ser um açougueiro top Fala Luiz, o que você faz? Qual que é a sua profissão mesmo hoje? A minha profissão é maquinista, colherdeira, né? Mas só que eu não tinha conhecimento, que hoje eu cheguei à conclusão no mercado hoje, né? Que é o açougue, gostei de ver a mudança que foi feita, ficou muito legal Desenhos em carne que chamam muita atenção dos freguês, né? Chama as pessoas, a visão ampla, isso é muito bom Eu gostei, né? A equipe, gente boa, muitos companheirismos, parceria, gente boa Gostei do que foi feito aqui Gostei do que foi feito aqui